Vou compartilhar com você nesse vídeo algo que eu já, eu sei que eu já falei sobre isso aqui algumas vezes mas pra mim, isso aqui é tão poderoso, é tão magnífico, é tão extraordinário que eu, assim, é quanto, quantas vezes for necessário eu frisar isso aqui com você, eu vou fazer isso pra que você entenda a diferença entre verdade e aparência esse trecho, tá aqui nesse livro, A Ciência de Ficar Rico, tá? tá aqui na página 29, se você tiver o livro não vou ler o trecho inteiro, apenas três parágrafos aqui que vai dar pra você entender perfeitamente o que eu quero te dizer olha só, primeiro falando aqui de, da relação entre saúde e doença e depois entra na questão financeira, olha só o exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e por fim no corpo a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde agora pra questão financeira examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância vamos frisar isso aqui, olha examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente ao nosso pensamento a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância aí completa pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riqueza em meio à aparência da pobreza exige poder mas quem adquire esse poder torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino pode ter o que quiser é exatamente isso que acontece dominar o destino quando você tem esse controle eu levei tanto tempo quando eu li isso aqui a primeira vez foi uma coisa assim muito é muito estranho você ouvir isso como assim a aparência da doença produz a doença a aparência é assim que as coisas acontecem a aparência quando você vê muito uma coisa aquilo entra no seu pensamento e o seu pensamento cria a sua realidade logo a sua realidade vai ser aquela enquanto você não mudar a verdade viu o que falou aqui concentrar o pensamento na verdade de que o que existe é abundância o que existe é a saúde é isso é isso a solução para no caso aqui falou da saúde para a questão financeira para qualquer outra questão que você quiser resolver é isso concentrar a sua mente na verdade o que é a verdade aquilo que você acredita é a verdade então acreditar que a situação já está como você gostaria que tivesse concentrar nessa verdade mesmo mesmo tendo a aparência contrária é exatamente o que falou aqui aqui deixou bem claro pensar na saúde quando estamos cercados pela aparência da doença ou pensar em riqueza em meio a aparência de pobreza exige poder então não é que é uma coisa qualquer exige poder exige poder mas quem adquire esse poder pode ter tudo aí eu te pergunto você quer adquirir esse poder? você quer esse poder? o que você tem feito para ter esse poder? não é uma coisa não é a grande maioria das pessoas que começam a estudar sobre a lei da atração muitas vezes desiste porque exige poder é uma coisa realmente assim você colocar na sua mente algo contrário do que você está vendo exige poder mas vale a pena vale a pena você sabe que a forma que eu mais gosto de trabalhar isso é através de formas subliminares inclusive algumas semanas atrás tivemos a maratona da reprogramação subliminar onde eu falei absolutamente tudo com relação a isso especialmente com relação a questão financeira agora o seguinte na próxima semana mais especificamente na quinta-feira da próxima semana a gente vai fazer uma condição especial em um combo a gente chama de combo da prosperidade subliminar onde vamos ter três na verdade dois treinamentos e uma ferramenta um treinamento que é o destraves da prosperidade outro treinamento que é os segredos dos códigos de Gabovoi para a prosperidade e uma ferramenta que é o mentalidade DSK nesse combo você vai aprender formas práticas e formas subliminares que são as formas mais simples mais fáceis mais rápida de você colocar essa verdade na sua mente então eu convido você a saber mais sobre isso primeiro todos os detalhes sobre esse combo vai ser dado apenas em um grupo de WhatsApp não vai ser publicado aqui no YouTube porque é somente para quem tiver interesse mesmo beleza? então se você tiver esse interesse clica tem um link aqui abaixo clica nesse link faça parte do grupo onde a gente vai dar todos os detalhes sobre esse combo agora independente disso ou não pega essa nossa conversa aqui você precisa colocar a verdade na sua mente você precisa colocar a verdade a verdade que você quer existe uma verdade aí que está criando a sua realidade coloca a verdade que você quer vivenciar é assim que as coisas de fato acontecem fez sentido a nossa conversa? deixa um comentário aqui eu gosto muito de saber o que você está pensando dá um like aqui também no vídeo se fez sentido se eu conversei aqui com você clica no link aqui para entrar lá no grupo e saber todos os detalhes sobre o combo da prosperidade subliminar é isso forte abraço até o próximo vídeo